E aí meus lindos, tudo bem? Hoje é dia de Minecraft. E hoje vai ser diferente, hoje vamos fazer um desafio, 100 dias, pelo menos esse aqui vai ser o primeiro episódio, tá? Porque meu amigo tá dando um trabalho e eu não tenho tempo de gravar tudo direto não, então se você quer mais, ó, deixa seu like. Beleza mano, já deixou seu like? Então bora lá, já criei aqui um mapa, tá? Um bloco. Esse sou eu, lindo e maravilhoso, belo, como sempre. É mentira, mas espera aí, vamos deixar isso mais realista, né? Ah, agora sim, ótimo, com shaders. Shaders é melhor, né? Sempre bem melhor. É claro. Bom, já vamos começar como? Pegando aqui nossa terrinha, como de costume, né? Até porque a gente tem que quebrar pra poder expandir essa ida aqui. Oh, oh, olha só, temos um porquinho. Que delícia, cara. Beleza mano, pensando nisso já vou dar uma expandida aqui, fazer umas lajes também, né? Que é mais econômico. E dar mais uma expandida também. Botar uma cerquinha pra poder proteger o porquinho. Vai porquinho. Voltei cavar aqui pra poder farmar mais uns blocos. Até que veio uma vaquinha. É, vambora encarcerar essa vaquinha também, que mais tarde ela vai virar um churrasco. Depois de alguns minutos, eu já ajeitei a vaquinha. Já veio outra vaquinha, veio uma ovelha também. O jogo atualizou, aí eu vou subir de nível. Beleza, chegamos na idade da pedra, moleque. Só vamos. Vou aqui pra armar minhas ferramentas de pedra, porque de madeira já deu, né? Olá Marilene, tudo bem? Uma vaca colorida. Beleza, uma vaca cheia de carrapatos. Beleza, depois da vaca vermelha vem mais uma. E agora eu tô dando uma expandida aqui na área, porque tá ficando pequeno espaço aqui em cima. Vou botar uma terrinha aqui também, pra poder, né? Fazer uma horta. Beleza, voltamos a farmar pedra, porque a gente precisa de blocos. Até que veio o meu primeiro zumbi, mano. Então vambora nessa batalha muito louca. Coitado do zumbi. Depois de um certo tempo eu percebi que eu quase caí aqui, então eu vou fazer uma proteção aqui pra não acontecer de novo. Também vou comer um bicho, porque deu fome. Meu Deus, olha o tamanho dessa aranha, velho. Isso não é normal. Ok, o jogo agora está dando uma dificuldade. Começou a mandar dois zumbis. Meu Deus, quase que esse Creeper explode. Quase que deu ruim com esse Creeper, não é mesmo? Beleza, esse Creeper, esse Creeper ele explodiu. Vou fechar aqui com o que tem, porque, né? Uma das vacas fugiu. Volta lá, fugitiva. Volta, 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 volta. É, mano, tá começando a escurecer, eu já tenho recursos suficientes. Eu vou começar a fazer umas tochas pra dar uma iluminada no caminho aqui. Depois do último Creeper, eu não fui mais besta. Eu comecei a cavar as coisas de longe pra não correr o risco dele explodir as minhas ovelhas, minhas vacas ali também. Até que subimos de nível de novo. Vamos subir de nível. Olha só, clarações. Estamos no bioma da neve. Beleza, mano. Decidi dar uma expandida aqui nessa área. Porque eu decidi levar esse curral ali pra aquela área mais longe desse... Desse, né? Desse... Desse spawn aqui, senão os bichos vão matar meus animais. Aqui, vem cá, porquinho. Vem porquinho, vem porquinho. Acho que eles estão muito gordos, hein? Não vão passar ali, não. Deixa eu quebrar aqui. Agora eu acho que eles conseguem passar. Aêêêêê, passou. Enganei vocês, mano. Não vou dar nada pra vocês, não. Tchau. Vou fechar vocês aí. Dá mais uma expandida aqui. Um dog. Logo em seguida eu fui atrás de osso, desesperado. Não achei nenhum. Voltei a quebrar bloco até aqui. Olha só, batendo o cachorro safado. Pronto. Ok. Temos osso agora. Vamos tentar a sorte. Vamos ver se a gente consegue pegar esse bicho. Totó, totó, vem cá, totó. Vem cá. Ele não gostou doce. Foi de muito tempo que o cachorrinho morreu e... Mas eu voltei a quebrar bloco e começou a spawnar esse esqueleto chato de novo aqui. Nem spawna um esqueleto normal, só esse lixo chato mesmo. Mais esqueleto, mais esqueleto, mais tristeza. De novo, socorro, meu Deus. Eu já não aguento mais. Vaza. Agora veio outro cachorrinho. E como eu tenho bastante osso agora nos esqueletos que eu matei... De primeira, mano. Depois de spawnar bastante esqueleto apelão desse daí, eu tive a brilhante ideia de fazer duas torres com guardians. Vocês vão ver. Vou subir uma torre aqui. Fechei as laterais. Botei neve. Vou fechar aqui em cima também. Botar uma cabeça de abóbora. E agora é só cortar. Pronto. Beleza, agora eu tenho dois guardiões. Agora é só voltar a quebrar aqui. Assim que nascer bicho, eles vão atacar os bichos que vão me ajudar a matar eles. Até que veio esse barulho esquisito aí, mano. Quebrou minhas coisas tudo ali, velho. Bom, a princípio, a minha ideia deu certo para dois guardiões lá. Ainda mais, os esqueletos começaram a apelar. Quando eu voltei, já não tinha mais nenhum bicho aqui. Então eu fui só catar minhas coisas. Quando eu voltei, eu fui consertar também a bagunça que os esqueletos fizeram, né? Essa explosão toda aí. E chateado, decidi destruir as minhas torres e não prosseguir com a ideia. Só porque agora eu não tenho minha torre, eu falo nesses esqueletos simples. O pior foi quando eu tava quebrando aqui e do nada veio esse guardião, mano. Que trabalheira esse guardião me deu. Voou longe. Mano, mano, mano. Eu já fico aterrorizado quando eu vejo esse barulho, velho. Então vai vir bicho muito forte. Socorro. Meu Deus. Meu Deus. Não tem jeito, mano. Os bichos são muito apelão, velho. Ainda bem que quando eu voltei, os bichos tinham sumido já, mano. Então eu só catei minhas coisas e vida que segue, né? Consertar a bagunça que eles fizeram. Pensando bem, eu tinha uma ideia, não é mesmo? Por que eu não destruo toda essa parte aqui? E na hora que os bichos falaram, eu só dou uma porrada neles? E eles caem lá do outro lado, não é mesmo? Caraca, mano. Como eu fui burro, velho. Ahá. Agora sim, mano. Então eu vou ficar falamando aqui. Na hora que aparecer um bicho, é só dar uma porrada nele e vai cair lá embaixo, mano. Vai embora. Êêêê. Ah, GG, Easy Peasy, mano. Agora já era. Uh, mané. Hoje não. Tava bem feliz, empolgado. Com a minha ideia genial de expulsar os bichos. E o jogo decidiu me trollar, né? Então ele mandou esses bichos chatos que voam. E o burro não tinha feito um arco e flecha ainda. Mano, se eu quebrar os locks do nada, apareceu um cavalo, velho. Ah, não, matei o cavalo, mano. Que merda. Ah, começou. É. Pra completar, ver os bichos que voam, né? Que o jogo é apelão, né? Só achei meio que eu consegui ser esperto e me livrar da bruxa e da aranha ali. Senão tava muito lascado, velho. Tivei de dois. Morreu! Ah, mano. Esse bicho é muito apelão, velho. Você tá de brincadeira, né, jogo? Por trás, seu safado. Covarde. O jogo tá de sacanagem na minha cara só porque eu fiz essa malandragem aqui. Aí bota os bichos que voam. Vem cá, seu piloto. Desce aqui, seu covarde. É, ele não quis descer. Ele foi embora. Bom, vou ter quebrar blocos. Até que veio duas raposinhas. Eu acho esses bichos bem bonitinhos. Só que eu não pensei. E deixei elas vivas por aí. Só que eu lembrei que eu tinha galinha. E as galinhas... Mano, a raposa foi tirar suas galinhas. Olha que filha da mãe, mano. Olha lá. Pegando minhas galinhas. Ah, minha galinha, safada. Aí, ó. Comeu minha galinha, mano. Você acha isso bonito? Bom, muito tempo depois eu fiz uma plataforma ali que era pra ser uma base futuramente. Mas eu depois decidi fazer a mob trap. Mais pra frente eu vou tentar fazer a mob trap ali. Uma das piores coisas dessa ideia que eu tive de deixar o bloco ali do lado de fora e batendo coisa é isso daí, ó. Eu acabei de perder um village, velho. Muito tempo depois quebrando eu fiquei mais perto, mais atento com isso aí. Então eu comecei a quebrar e olhar direitinho o que que tá spawnando e o que que não tava. Até que veio esse village aí. Harry, o nome dele. Eu acho que é isso que se fala. Aí logo de cara eu já fui fazer uma composteira pra ele pegar uma profissão e ficar por ali mesmo. Pra ele não cair no limbo. E voltei a quebrar bloco pra poder subir de level. E finalmente, né, subimos de level. Parei um pouquinho pra comer uma lebre e esperei um pouquinho pra ver que bioma que a gente ia cair. E vi que é no nether. Eu não imaginava que o nether poderia ser tão perigoso. Então, mano, do nada eu spawno esse bicho aí, velho. Eu saí correndo desesperado. Eu não achei nem um portão que eu deveria ter entrado pra fugir dele. Aí eu fiquei aqui do lado dessa cerca aqui tentando matar eles. Eles até se transformaram em zumbi. Novos bichos decidiram aparecer. Eu comecei a ficar com medo e preocupado. Agora apareceu um blazer. Que um blazer pode atacar fogo na minha base toda. E eu não ia botar nada disso, mano. Aí tá pegando fogo em tudo, bicho. Depois que eles me mataram, eu respawnei. Eu voltei lá pra catar minhas coisas. E pra ver se dava pra matar eles ainda mais. Felizmente eles tinham caído no limbo e não voltou mais. Bom, depois de consertar minha base, eu decidi que eu devo fazer uma casa. Transformei em laje pra poder fazer uma plataforma. Comecei a subir um astor aqui pra poder fazer a base da casa. Quebrar essa cerquinha aqui pra poder ficar com mais um pouco de espaço. Como a gente não é besta, a gente lança logo uns detalhinhos também. Pra não ficar quadrado e não ficar sem profundidade a casa. Subi aqui uns dois blocos pra poder ter altura e finalizar esse último alçapão aqui. Quando eu decidi descer... Ah! Não, 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 não! Ah, meu Deus, eu não acredito, velho. Bom, depois dessa tragédia, eu lembrei que dá pra fazer uma farm de cobblestone. Que é com balde de lava e com água. Água eu já tinha, só não tinha balde de lava. Então eu decidi quebrar mais blocos pra ver se vinha algum baú com um balde de lava. Já que a gente tava no bioma do Nether, provavelmente ia vir um baú com um balde de lava. Até que, mano, de surpresa. Nossa, agora ferrou muito, velho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vai embora, coisa feia. Mano, como é que eu vou matar esses bichos sem arco e flecha, velho? Eu vou fazer aqui, calma aí, calma aí, calma aí. Esqueci, esqueci, dá pra não fazer, dá pra não fazer. Tem linha. Ah, mano, sem mais nem menos, eu vou fazer a mob trap, não quer nem saber. E esse papo da mob trap aí, eu já tô enrolando um tempão. Era pra eu ter feito a mob trap um tempão. E eu tava enrolando. E aí E aí E aí E aí E aí